Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a aula são 10 dicas, 10 dicas fantásticas para você se tornar aí uma reflexoterapeuta, um reflexologista, né? De total confiança, quero que você se apodere da confiança, se apodere, se sinta mais seguro, na hora de você atender o seu cliente. Então prepara o papel, prepara a caneta e já aproveita aqui abaixo, já vai deixando aqui um comentário, se você se sente insegura, né? O que te faz deixar tanto assim inseguro ou insegura, beleza? Então, primeira, se divulgar, se mostrar nas redes sociais. Você pode trabalhar todas de forma gratuita, realmente participar, ser mais ativo, ser mais proativo, ser mais proativa nas redes sociais. Segunda dica para vocês, conversar mais com seus clientes. Conversar é um papo solto, um papo leve, um papo gostoso. Ó, a terapia não pode ser inquisição. Como assim, professor? Você não pode ficar com aquelas perguntas maçantes, aquelas perguntas chatas, aquelas coisas que... Ah, ninguém aguenta. Então, a terapia vai por mim. Quer aprender, quer lotar sua agenda, faz assim. A terapia tem que ser um bate-papo. Terceira dica, fazer avaliação final. Então, para você se sentir mais seguro, para você se sentir mais segura naquilo que você está fazendo, nada melhor do que você receber o feedback do seu cliente. Você fez o atendimento. Para você se sentir mais seguro para um próximo atendimento, melhor coisa também, uma das, né? É você fazer a avaliação. Terminou esse atendimento aqui? Faça a avaliação. Qual que é a avaliação? Faça quatro perguntinhas para o seu cliente. Primeira pergunta. Cliente, você gostou da terapia? Eu sei que o cliente vai falar que gostou. E você também sabe que o cliente vai falar que gostou. Mas é importante você criar esse hábito de fazer essas perguntas. Você gostou da terapia? Ah, gostei. Anota o que ele fala. Legal. Esse cliente em específico que você atendeu, vamos dizer que ele veio com dor de cabeça. Ele veio com dor de cabeça, anotei na minha fisioterapia com dor de cabeça, terminei a terapia e você vai perguntar. A dor de cabeça que você veio, ela melhorou? Ah, nossa, a minha dor de cabeça melhorou. Que legal, bacana. Anota, melhorou. Então, você vai perguntar para o seu cliente. Cliente, de 1 a 10, quanto que a dor de cabeça sua melhorou? Ah, acho que melhorou 7, 8, 9 ou 10. Então, você anota. Então, vamos agora para a quarta dica. Esta dica, vou falar assim, você precisa dar ouvidos, dar ouvidos a quem ama você, a quem realmente gosta de você. Como assim, professor? Ora, se você está buscando segurança, se você quer segurança para atender os seus clientes, procure informação, procure um... Se você for ouvir um conselho de alguém, de alguém que realmente goste de você. E não pessoas que vivem aí só criticando. Pessoas que criticam demais, normalmente não estão muito afim de te ajudar, não. Legal? Ah, mas se você tem aquele amigo ou aquela amiga que ora falar, legal o que você fez. E tem amigo que fala, oh, legal, o que você está fazendo não é legal. Entendeu? Então, amigo que é amigo, para aquilo que é bom, ele fala que é bom. Para aquilo que não é bom, ele fala, oh, isso aqui não é bom. Quinta dica para vocês, comece praticando em casa, fazendo a massagem nos parentes, nos amigos, nos vizinhos. Por quê? Porque quando você está fazendo o seu curso, você que já fez, está fazendo o curso, está empolgado, melhor campo de batalha, melhor local de você começar a aplicar as técnicas é em casa. Então, dando esses primeiros atendimentos em casa, nos amigos, é essencial. Sexta dica, criar campanhas comemorativas. Lembra que lá no comecinho eu falei das redes sociais? O ano inteiro tem datas comemorativas. Tem a dia da mãe, dia do pai, dia das crianças, dia do vô, dia da avó, dia da mulher. Então, datas comemorativas, seja criativo, seja criativa, use as redes sociais a seu favor. Sétima dica, dica de ouro. Para você, além de fazer cortesias nas pessoas normais, você fazer trabalho voluntariado. Como assim, professor? Procure uma casa de caridade que você se afeiçoa, que você gosta, ou a igreja que você frequenta, o templo religioso que você frequenta. Então, você vai fazer o voluntariado, vai ajudar pessoas. Imagina, você ter aí 100 pessoas, 100 treinamentos, 100 vezes que você vai treinar, 100 vezes que você vai ter a sua confiança, a sua segurança lá em cima. A oitava dica, coloquei aqui, dê sempre cortesias, elas nutrem sua clientela. Eu já falei algumas vezes para vocês aqui, falei no anterior aqui do voluntariado. Voluntariado é uma coisa, cortesia é outra. Voluntariado, você vai lá querendo mesmo ajudar a instituição. A intenção do voluntariado é você se expor, mas de uma forma mais leve, sem aquele interesse comercial. Mas quando você faz cortesias, ela tem todo o interesse comercial na questão. Cortesia é a sua propaganda. É a sua propaganda mais barata e a sua propaganda mais eficaz é a cortesia. Vamos para mais uma dica, que é a nona dica. Ficar mais próximo do professor. Ficar mais próximo de mim. Eu sou o seu professor? É eu que posso te ensinar. É eu que posso te ajudar. Você está aqui no nosso método SPO, Simples, Prático e Objetivo. Dentro da minha simplicidade, que eu vou trazer para vocês, talvez coisas complexas. Está vendo aqui que tem os cinco elementos? Até deixei aqui de propósito para vocês, de uma das anotações que nós fizemos. Nossa, professor, mas os cinco elementos parecia que era difícil. Ou se você está chegando agora, professor, os cinco elementos me parece doideira. Para mim, no começo, também parecia doideira e difícil os cinco elementos. Mas eu fui olhando para ele, fui vendo o tamanho do valor que ele tem, o quanto ele pode me entregar. Falei, ah, eu tenho que aprender. Aí eu fui e entendi a importância. Hoje eu tenho os cinco elementos com muita facilidade. E você também vai ter essa facilidade. E você só vai ter todas essas facilidades se você ficar mais próximo de mim. Eu vou dar para vocês aí, ó, a última dica para você se sentir mais segura. Para você se sentir mais seguro naquilo que você está fazendo. É o quê? Participar mais da comunidade. A comunidade do Facebook está aí, exclusiva, tá? Ela é exclusiva para você que já é nosso aluno. É lá onde o aluno tem um contato direto comigo. Manda lá mensagem, a gente responde, conversa. Então foram essas as dez dicas para você se sentir seguro. E assim você vai, por consequência, angariar o din-din. Din-din, dinheirinho, né? A gente trabalha porque ama fazer o que a gente faz, mas a gente também está muito interessado no din-din, né? Din-din é bom. E quando a gente ganha com responsabilidade, sabendo fazer, quando o cliente paga feliz porque teve a melhora, tem um valor a mais. Até mais. Tchau, tchau.